O que será que aconteceu com o Eduardo Costa? Será que ele tá tão magro? Esses vídeos estranhos que ele vem soltando aí, uns trejeitos meio femininos, não parece? Fica muito mais natural. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês vão adorar a mente. Será que é só uma zoeira dele? Nesse vídeo a gente vai conferir então alguns famosos que um dia já tiveram o corpo sarado, tava no Shape Fitness. E hoje em dia largaram essa vida de academia, suplementos, pra ter um corpo mais normal, talvez, um corpo mais relaxado. No vídeo de hoje a gente vai conferir então os famosos que perderam o Shape. Lembrando que só perde o Shape quem um dia já teve, tá? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta eu te conto. Eduardo Costa Edson Vander da Costa Batista, o famoso Eduardo Costa, é um cantor, compositor brasileiro de música sertaneja. O sertanejo que um dia já foi bombado, hoje tá só o chassi do grito. O Eduardo já disse publicamente que já usou anabolizantes pra caramba. Tinha um shape diferenciado. O cantor não escondia que gostava desse estilo de vida maromba. E isso até o ajudava também na divulgação de seus trabalhos. Eu não sei se você lembra, eu tava muito viciado na academia. Lembra? Eu tava muito forte, e tipo, muito forte mesmo. Eu usei bomba pra caralho, né? Tipo, usei tudo que podia usar. Olha, por exemplo, nessa edição do Teleton, de 2015, onde a Adriana Galisteu até tirou a camisa do homem pra poder comemorar que tinham batido a meta de doações daquele ano. Ele ficou até sem graça. Não é hora de falar isso não, gente. É cheiroso, tá cheiroso? Não, ele é cheiroso. Bom, os anos se passaram e Eduardo foi mudando a sua rotina e seus hábitos e, com isso, o seu corpo também. Por volta de 2022, ele chegou a ficar até meio inchadinho, meio gordinho mesmo, sabe? E isso fez com que uma galera já começasse a criticá-lo. Atualmente, ele não tá nem bombado e muito menos gordo, mas sim bem magro. Focado aí meramente na saúde, ele vem chamando a atenção pela transformação visual desde que ele fez essa mudança radical nos hábitos alimentares. O cantor já perdeu cerca de 30 quilos e está irreconhecível para aqueles que não o acompanharam de perto. O Eduardo fala uma boa sobre o assunto e diz que está se sentindo bem. Claro que tem gente que fica preocupada, pois pensa que talvez ele possa estar doente, enfim. Outras só gostam de zoar mesmo, sabe? Encher o saco. Porque se tá bombado, tem gente que fala. Se tá gordinho também. E agora magrelo. Vão ter os que implicam também. Se ele está realmente com a saúde em dia e tá se sentindo bem, então tá tudo certo. Foram 30 quilos. Eu perdi 30 quilos. Você sabe por que eu resolvi? Vou te contar o porquê. Eu estava brincando com o Theo e fizeram um vídeo meu. A Mariana fez um vídeo e eu estava brincando com ele numa grama perto da minha casa assim e eu fiz o vídeo. Quando eu vi, eu estava sem camisa. Gente, eu falei assim, tem anos que eu não vejo o meu c... desse jeito, gente. Pô, já não é tão grande. Eu falei assim, não, aí... Eu falei, não, preciso emagrecer. Outra coisa que o pessoal critica bastante são esses vídeos dele que acabam viralizando, né? Meio que dele com maquiagem, com uns trejeitos meio afeminados. Um pouco estranho, né? Não sei. Parece que ele faz isso na zoeira, né? Mas aí a galera pegando o pé dele, falando aí que ele tá soltando a franga. Será que é isso mesmo? O que você acha? Bom, uma das coisas que pode te ajudar a destacar ou a esconder o seu shape, sem dúvida nenhuma, é a camiseta, né? Camisetas mais largas, com aqueles acabamentos mais quadrados, sabe? Esconde por completo o seu shape. Fica parecendo que a camiseta tá no cabide. Então a dica é usar uma camiseta de um tamanho adequado pro seu corpo e o principal, usar uma camiseta que tem um caimento top, caimento bom, né? E pra isso é claro que eu tenho que falar pra vocês das Tech Shirt da Insider. Além de se desamassarem no corpo, não desbotarem, não deixarem mau cheiro, ela simplesmente encaixa no seu corpo, valorizando seu shape. Ô Marcelo, mas eu não tenho shape. Não tem problema. Com as camisetas da Insider, você vai ficar parecendo o Ramondino. Tá bom, brincadeira, tá? O que eu quero te contar hoje pra vocês aí é o mais novo lançamento da empresa que são as Tech Shirt Mosquito Repeller. É isso mesmo, né? Com essa epidemia de dengue que tá tendo no país, né? Nada melhor do que você usar uma camiseta que afasta os mosquitos de você. Isso não é incrível, né? Essa Tech Shirt evita até 90% do contato com mosquitos, como, por exemplo, o que transmite a dengue aí, né? A Aedes aegypti. Além de proteger cerca de 20 centímetros do tecido, ou seja, até o seu rosto tá protegido. Isso é realmente impressionante, né? O que não ocorre com camisetas comuns, né? Onde o mosquito tende a picar a própria camiseta, atravessando ali e acertando sua pele. E o melhor, né? Ela dura até 50 lavagens domésticas. Supondo que você lave aí uma vez por semana, a gente tá falando aí de mais de um ano de proteção. Então coloca na ponta do lápis aí e vê se não compensa, né? Até na economia que você vai ter com repelente. Eu costumo usar a G, né? Mas tem todos os tamanhos do site, desde a P até a XGG, né? Além de manga longa, versão feminina, masculina, enfim, né? Acesse o site que eu vou deixar na descrição pra você conferir. Não esquece de, na hora de efetuar a sua compra, usar o nosso cupom aqui, ADVINHO12, pra ter 12% de desconto em todos os produtos do site. 50 Cent. Kurt James Jackson III, né? Popularmente conhecido aí como 50 centavos. É um rapper norte-americano que marcou uma geração com as suas músicas em meados dos anos 2000. Não existe pessoa que nasceu nos anos 90 que nunca tenha ouvido Candy Shop. Apesar de todo sucesso como cantor e ator, o rapper também ficou conhecido por conta do seu shape. É que pra época era algo bem acima do padrão. Isso, aliás, com certeza o ajudou no seu marketing também, a se diferenciar dos outros rappers em sua geração ali, que a maioria era ou bem magros ou bem gordos. Ele chegou, inclusive, a ser capa da Muscle Fitness, uma conceituada revista de performance que normalmente levava atletas pra ser capa de suas edições. Mas o fato é que em 2010, ainda vivendo resquícios do seu auge, o menino aí, 50 centavos, perdeu totalmente o shape de maneira assustadora. O artista foi de seus 97 quilos de puro músculo para 72 de puro osso. Isso através de uma dieta baseada em líquidos e 3 horas de exercícios diários. Ele ficou irreconhecível, né? Vocês podem ver, as pessoas ficaram assustadas, pensaram que ele estava doente, porém essa mudança drástica teve um motivo. Esses 25 quilos perdidos foram pra fazer o papel de um jogador de futebol americano diagnosticado com câncer. Ele foi o ator principal das gravações de Things Fall Apart, um filme lançado em 2011. Isso foi há quase 15 anos, né? E logo após o filme, ele já voltou pra sua artina normal e até hoje, com seus 48 anos, mantém um shape bom. Valentina Francavilla. A Valentina Francavilla, ela é uma atriz, apresentadora, radialista, nascida em Roma, na Itália, sendo naturalizada brasileira. Foi por aqui mesmo que ela ficou famosa pelo público através do seu trabalho como assistente de palco do programa do Ratinho. No SBT, ela ficou aí por mais de 10 anos ao lado do nosso amado Little Mouse. Durante esse período, devido às suas belas curvas, ela se tornou uma sex symbol no país, chegando até a posar nua na revista Playboy. Um pouco antes de sair do Ratinho, a Valentina chegou a criar um perfil no OnlyFans justamente pra monetizar através do seu corpo que tava em dia. Quanto você chegou a ganhar? O máximo que você ganhou no OnlyFans? Ah, já cheguei a tirar 50 mil em 15 dias. 50 mil reais em 15 dias? 40 mil. Por uma foto nua? Por uma foto... É. É. O problema foi que nesse período de sua vida, a Valentina acabou entrando numa depressão, o que levou a ter uma compulsão alimentar que a fez engordar mais de 30 quilos. Hoje em dia, a Valentina pelo menos parece estar bem psicologicamente, mas longe de estar aí com o corpo que um dia já teve.